Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu quero falar com você que acha que parceria com lojas de piso não dá certo. Pessoal, tenho uma dica para vocês, depois da vinheta do nosso canal, que vai mudar completamente a sua forma de imaginar como se daria uma parceria entre você, azulejista, e uma loja de piso. Eu vou rodar a vinheta, daqui a pouquinho eu trago a informação para você. Bom pessoal, como vocês viram aí no início do nosso vídeo, o vídeo de hoje é sobre parcerias. Como manter então o ciclo de trabalho constante para que durante o ano todo você sempre tenha trabalho de boa qualidade, com valor agregado bom, com valor agregado alto, e tendo parcerias com o lojista. Aí você pode estar me perguntando assim, ah Franz, parceria com o lojista não dá certo. Vou te dizer para você por experiência própria, parceria com o lojista dá certo, se você fizer do jeito certo. Se você fizer do jeito errado, não dá certo mesmo. Qual que é o jeito errado? É chegar lá na loja de piso, com o seu cartãozinho, falar assim para o gerente, olha, eu sou azulejista há 50 anos, aqui está o meu cartão com o meu telefone, se precisar aí de uma indicação, indica a nós aí. Pessoal, esse é o jeito errado de fazer parceria com o lojista. E qual é o jeito certo, Franz? Para me manter um valor agregado alto, a loja me ter como azulejista referência dela para indicar para os novos clientes, esses clientes com obras boas, eu consigo pegar um valor cheio, um valor fechado, um valor alto, um valor agregado bom. Qual que é o correto? Isso vocês vão ver na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live no YouTube. Nós vamos fazer uma live exclusiva sobre como formar parcerias, baseado nos nossos dois vídeos do curso azulejista.net. Nós vamos dar dicas das aulas do curso, dando ênfase a parcerias com lojistas. Qual é o jeito certo, certeiro e correto, aprovado por mim e por vários parceiros meus, de fazer parcerias com lojistas? Só tem um jeito certo. Existem vários jeitos errados. Pessoal, essa informação vale ouro. Então, não percam. Quarta-feira, às 20 horas, como fazer parcerias com lojistas e outros tipos de parceria no nosso canal no YouTube. Se você quer ser um azulejista completo, ter todas as técnicas de aplicação e ainda entender como funciona toda a parte de esquematização de parcerias, orçamentos e toda essa parte teórica por trás da nossa profissão, você precisa acessar aqui o curso azulejista.net e fazer parte dos nossos alunos. Pessoal, vou falar para vocês mais uma vez. Existem formas certas e erradas de fazer as coisas. Existem canais que te dão as dicas corretas e os que não dão. Ok? Aguardo você lá na nossa live, quarta-feira, às 20 horas. Valeu, galera. Um abraço. Aguardo você lá na nossa live, quarta-feira, às 20 horas. Aguardo você lá na nossa live, quarta-feira, às 20 horas. Aguardo você lá na nossa live, quarta-feira, às 20 horas. Aguardo você lá na nossa live, quarta-feira, às 20 horas. Aguardo você lá na nossa live, quarta-feira, às 20 horas. Aguardo você lá na nossa live, quarta-feira, às 20 horas. Obrigado.